Olá pessoal, bom dia! Já fangou minha mãe, já acordei? Não, mas eu já levei as minhas para a escola E agora eu vou mostrar para vocês o jeitinho que eu dou na casa todo dia Porque eu não tenho muito tempo para ficar assim, muito tempo arrumando a casa E eu faço assim, as coisas mais de faixinha, essas coisas no final de semana Normalmente no dia a dia, de segunda a sexta, eu tenho que dar assim uma arrumada por cima E para começar a trabalhar Então eu vou mostrar para vocês, eu começo sempre pela sala Gente, hoje eu estou sem internet, como vocês sabem eu dependo da internet para trabalhar Essa semana saiu um dia também, aí veio o técnico no outro dia, que foi ontem A internet ficou bem lenta e ontem de noite já saiu de novo Então daqui a pouco eles vêm, espero que eles não demorem, né? Porque eu vou depender da internet e do chip para enviar os vídeos, para fazer tudo isso Então eu não sei nem como que eu vou agir Mas eu vou começar aqui, gente Arrumando aqui E vou acelerar a imagem para vocês e verem o que eu estou fazendo E qualquer coisa que eu tiver que falar com vocês, eu vou falando Gente, essas coisas que ficam aqui, eu não tenho nem como tirar daqui e guardar, porque eu uso Normalmente eu faço essas coisas escutando música Mas como o técnico está para chegar, se eu botar música, eu não escuto ele chamando Gente, tem que ser bem rápido assim Lembrando que isso é uma arrumação assim por cima Não é faxina assim Qualquer dia eu vou mostrar para vocês como é o dia da faxina Mas hoje é só a rotina diária de arrumação da casa Eu gosto de passar pano, porque esse piso, ele já tem condições E ele, sei lá, se não passar o pano, nem parece que varreu Gente, essa aula eu já acabei Não vou mostrar como fica agora não Vou mostrar no final das arrumações No geral, como é que fica a casa Então agora vamos para o quarto, a minha cara Vamos para o quarto Gente, cheguei aqui no quarto Assim que fica Quando a gente acorda Normalmente a gente se arruma e vai deixando as coisas assim Quando eu chego, eu arrumo, né? Gente, essa rotina assim É que eu faço todo dia Que eu observo Que muita gente assim Só porque não vê alguma coisa que a gente faz Imagina que a gente não faça Só porque a gente não filma Mas Preciso fazer isso todos os dias Deixa eu botar esse sapatinho para lá Aí, gente Eu ainda vou chamar Alguém para colocar essa TV na parede Porque eu já tenho o suporte Eu comprei já O suporte tem Tem a porta Eu comprei junto com ela o suporte Mas tem que vir alguém para furar a parede Para colocar Aí tem que pensar qual parede Que eu lembro aqui no quarto Do jeito que o quarto está arrumado Os móveis Não tem nenhuma parede que dê Para ficar bom Mesmo Então eu tenho que pensar Eu vou mudar as coisas de lugar Ou se eu vou botar a TV lá na sala Esse casaco que está aqui São essas roupas Tipo casaco Que a gente usa uma vez Não está sujo Mas também não está limpo Para eu botar dentro do guarda-roupa Então eu deixo em alguma cadeira Assim Aí eu uso mais uma ou duas vezes E aí eu coloco para lavar Aí eu vou passar o pano aqui E depois vou para o banheiro Aí gente No quarto também já acabei Ah Aqui eu falo para vocês Essas partes da casa Tipo sala Quarto Eu faço só o cheirinho Eu vou ver até a embalagem Para mostrar para vocês Qual que eu estou usando agora Porque eu sempre troco Terminamos o quarto E vamos para o banheiro Mas deixa eu mostrar para vocês Qual cheirinho que eu uso Olha gente Nas áreas mais normais da casa Eu uso esse É perfume Só Cada perfume E quando é no banheiro Igual a gente vai agora Que é um lugar Onde está mais propício Ter bactérias Eu uso esse pinho Porque ele é desinfetante Ele mata 99,9% dos germes Então no banheiro eu uso esse Aqui no banheiro Eu vou mostrar por partes Daí eu pego o sabão em pó Vamos esfregar Já um pouquinho só Não está muito boa a imagem Gente Mas olha Eu vou esfregado assim Porque como aqui é bem isolado Do resto do banheiro E é porque a gente toma banho Eu vejo a necessidade Eu vou levar todo dia Só aqui Gente Vou ter que entrar um pouco Na frente da câmera Então eu vou esfregar Já volto Daí eu uso o chuveiro Assim bem aberto Frio, né? Na verdade ele fica frio Assim Pra enxaguar Gente Terminei o box Que é uma parte Totalmente isolada Do resto do banheiro Aí eu venho aqui Pra pia Que é a caixa de sabão Que eu usei agora Eu boto aqui Aí essas maquiagens Eu deixo aqui mesmo No banheiro Isso aqui também Que eu uso de iluminação Aqui E aí Aqui nessa pia Eu vou passar uma esponjinha Fica aqui guardada Uma esponjinha Ó Uma esponjinha E um pano Que é do banheiro Só do banheiro Só que eu não vou passar Na pia toda não Que é mais essa parte Que da torneia Que tá precisando Pronto E esfregar mesmo Foi só essa parte O resto eu vou passar toda Aproveitar Já vou botar esse sabonete Pra ficar junto Com essa esponja Como pia é um lugar também Que a gente escova dente E tal Ainda mais pia de banheiro Também pode ter bastante bactéria Eu vou passar um pouco de pia Aqui também Aqui no chão Esse banquinho Tem essa passadeira Que eu vou tirar Pra varrer e passar cola Não Sacudir aqui Porque eu vou varrer E tem esse banquinho Que sempre tem que ficar aqui E as meninas Quando vão escovar o dente Lavar a mão Ela tem que subir no banquinho Senão não alcança a pia Só que antes de varrer Vou tirar o bicho Vou pegar outra sacola Vou botar ali Gente, botei outra sacola já Agora eu vou limpar o vaso Eu como eu fico assim Eu receio Eu fico assim Eu sempre penso assim Vou lavar Quando eu lavo o mesmo banheiro Eu lavo o vaso Com a esponja e tudo Mas quando eu só Sem limpeza diária Eu fico tipo assim Cara, se eu pegar aquele paninho Aquele paninho já Doito em qualquer lugar Vou estar limpando O vaso e o sujão Ou as pães também Porque jogar água Esfregar é uma coisa Agora, né? Paninho já é outra Ops Aí eu Sempre pego assim Um leisinho umedecido Coloco um pouco de pinho Porque o pinho Às vezes pode ser usado No banheiro inteiro Coloco assim, ó Um pouco assim Tá vendo? E eu passo aqui Aí normalmente Primeiro eu jogo um pouco De sabonetolo Dentro do vaso Dou uma esfregada Eu dou a descarga Na descarga Aproveito e enxalo Esse negócio aqui E tá com o pinho Ah, gente Eu esqueci de mostrar Pra vocês aqui No banheiro, ó Depois que O produto fica um tempo Eu pego um papel higiênico Assim, ó E tiro Pra não dar problema, sabe? Ficar sentando Nesse produto, ó Como é que fica Limpinho Ó Pronto Agora eu deixo ele E o chão agora Eu varro E passo o pano Com o pinho também Banheiro A base da limpeza Do banheiro Que eu faço É a base de pinho Agora eu vou dar Uma varrida nesse chão Aqui no banheiro O pinho Eu não coloco no balde Com água, não Eu vou jogando assim, ó E o técnico Ainda não chegou, gente Não sei como é que eu vou fazer Pra enviar esse meu vídeo Porque esse vídeo Que eu tô gravando Que vocês vão ver hoje Se Deus quiser Dá tudo certo na internet Eu tô gravando hoje mesmo Da minha mãe Que ela vai mandar daqui a pouco Ela tá gravando agora Também tem que enviar E hoje eu ainda posto Um vídeo de mais dois canais De outras pessoas Que eu vou editar e postar Hoje tem coisa pra fazer E hoje eu vou buscar Descobre mais cedo na creche Que a tia falou Que ia acontecer alguma coisa Com o pessoal do turno da tarde Ai, tipo Eles não vão poder E hoje eu ainda tenho Uma reunião com Reunião assim Por telefone Com Uma empresa de publicidade Então vamos ver, né Gente, vamos lá A hora da cozinha Cozinha também não tá difícil Ó, tem uma baguncinha Aqui no corredor Que eu vou ter que resolver Arrudo Saco do lixo Do banheiro Vou guardar Esses produtinhos Que eu não vou usar mais E aí eu volto Pra mostrar a cozinha Pra vocês Aqui na cozinha Que temos Aqui tá arrumadinho Isso aqui tá limpo Guardar Que eu vou encher Ó Aí eu botei esse pano de prato Aqui pra eu botar a louça Que eu for lavando aqui Vou deixar ela secar sozinha O fogão já tá limpo Ó O fogão tá limpo E tem aquela louça Ali na pia, ó A geladeira Eu cheguei cá pra frente Tá vendo Que eu quero passar um pano Ali atrás Aí, gente Eu lavando essa louça Limpando o chão da cozinha Acabou É, lembra Ramião que eu falei Que eu ia ter por telefone Já tive rapidinho Foi ótima E aí eu já Lava essa louça rapidinho, gente Que eu tenho que editar vídeo Tô torcendo pro técnico Pro técnico vir logo Ver essa internet Porque eu não acho Que a minha internet do chip Vai dar pra fazer muita coisa Ai, eu já sei Eu posso ir lá pra mamãe Termino minhas coisas aqui E vou lá pra mamãe Porque lá tem internet Não, mas se eu for pra lá O técnico vai chegar aqui E não vai ter ninguém Vou ter que ficar aqui Da meu jeito Gente, tem gente perguntando Se eu não agressi Se eu engordei Eu mantive o peso Essa semana Que foi uma grande conquista Porque foi a semana Da festa de aniversário Embora na festa Eu quase não comi mesmo Antes da festa Assim, fazendo docinho Se eu gosto de bala de fogo Eu comi, assim Não muito Então eu não emagreci Essa semana Mas Com muito sacrifício Não engordei Gente, hoje eu não vou fazer o almoço Porque já sobrou de ontem Vou fazer a janta Com fresquinha Era só um Dez e pouco, eu acho Na verdade O que me atrasou Foi essa Eu já comecei mais tarde Hoje Por causa desse negócio Da internet Que eu fiquei ligando Lá pra empresa E a moça me ajudou A configurar lá No final Ela falou que deve ser Um problema no meu roda E só que acho que não é Porque ela me ajudou A configurar pra internet Entrar direto Porque o cabo No computador Mas aí Depois que eu desliguei A ligação da internet No computador Também não pegou mais Então quer dizer Que é a internet Não o roda Agora o chão, gente Eu vou lavar aqui O pano de chão Gente, na verdade Meu dia nem começou Eu tô ajeitando a casa E vou começar a trabalhar Na cozinha Eu vou jogar o cheirinho Só que eu não vou botar balde com água Vou jogar direto no chão Gente, a cozinha é muito pequenininha E o chão não tá tão sujo Então eu vou passar o pano Uma vez Olha só Não vou encher agora não Cozinha muito pequenininha Acabei Agora eu vou mostrar pra vocês A casa toda Eu vou correr Porque querendo ou não Como eu tô gravando Eu perdi alguns minutinhos Então acabei me trazendo um pouco Vou tirar aqui E vou mostrar pra vocês No geral como ficou Isso, gente Mais um jeitinho mesmo Aqui eu nem mexi Já tá arrumadinho Aí aqui a cozinha ficou assim Pia, sem louça O fogão já tava limpo O chão Que eu passei o pano Esse chão é assim mesmo Já sacou mesmo Aí essas louças Daqui a pouco Escorreu um pouquinho Eu guardo Aí vem por aqui Corredor também Passei pano em tudo O banheiro Arrumadinho Tá vendo? Amanhã já é dia de lavar roupa Amanhã já lava roupa Ali no box também Aí, deixa eu apagar aqui O quarto Ó Quarto também Passei pano no chão Agora a sala Ó, aqui o escritório Eu nem mexo também Aqui eu não arrumo Todo dia não Primeiro que eu não fico Quase aqui Ó, meu computador Tá ali Porque eu tentei ligar O cabo da internet Direto no computador Mas não funcionou Aí aqui ficou mais Os sapatos E tal E a sala, gente Isso aqui tá assim Ó, porque eu tive A reunião agora Mexi Em caneta Mexi tudo E aqui eu botei Os dois sacos de lixo Que eu vou levar Pra cima agora E é isso aí, gente E aí, pessoal Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Mostrei um pouquinho Da minha rotina De arrumação da casa Porque às vezes Porque a gente não mostra As pessoas acham que a gente não faz Então eu queria mostrar pra vocês Um pouquinho de como é a minha manhã Já tô atrasada Vou correr aqui Então beijos E até amanhã, gente E aí, gente